Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Rafael Ormes, professor de língua portuguesa aqui do Descomplica, e estamos novamente reunidos para trabalhar um assunto fundamental. Mas parou, 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 né, programa de auditório. João Kleber, que me perdoe, mas pode ir parando, porque a gente já trabalhou conectivos, tópico essencial para uma boa produção textual que impacta a sua competência 4. Lembra isso? Beleza. Depois que a gente trabalhou os conectivos, a gente entra hoje num assunto que não é assim. Será que vai cair? Não, não, não. Vai cair. Tem de cair. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre funções da linguagem. E as funções, elas são uma habilidade dentro da matriz do Enem. É a habilidade 19. Provavelmente vocês já devem ter olhado que existe uma matriz do Enem, matriz de competências e habilidades. E a habilidade 19, ela é muito clara. Ela diz assim, ó, identificar a função da linguagem predominante no texto, de diversos gêneros textuais. Então, olha só. Lembra? Esse assunto tem que cair. Em geral, cai em duas ou três questões por ano. Então, além da curiosidade de você aprender, existe esse aspecto que é muito pragmático. Vai cair na prova e você tem que dominar esse assunto com bastante segurança para você se desenvolver muitíssimo bem. Vem aqui comigo, então, para a gente começar a preencher esse quadro. Ele começou bem vazio, mas eu juro para vocês que a gente vai deixar esse quadro repleto de informações. Vamos lá. A gente tem aqui um ato comunicativo. Esse ato é composto pelo emissor e pelo receptor. Vira e mexe, você vai encontrar a banca chamando o receptor de interlocutor. A mesma coisa. Pode tratá-los como sinônimos. Tá bom? Então, pronto. Vou colocar aqui, entre parênteses. Vamos repetir? O emissor é quem fala e o receptor é quem escuta. No nosso ato comunicativo, eu estou aqui como emissor e vocês como meus receptores. Acho que esses conceitos são relativamente fáceis. Agora, espera aí. Não adianta eu, como emissor, falar a vocês usando um código que vocês não conheçam. Como assim um código, Ormes? Galera, o código é o que nós usamos como recursos ou ferramentas, tá? É o com o que nós nos comunicamos. No nosso caso, é a língua portuguesa. Outros vão usar braille, por exemplo, ou libras, tá? Quando você olha filme, aí tem alguma coisa no aeroporto, já notaram que existem uns sujeitos que ficam com as bandeirinhas sinalizando para o piloto do avião? Pois é, aquelas bandeirinhas também são um código. Nós não dominamos aquele código, mas certamente o rapaz que fica com a bandeirinha e o piloto, eles conhecem. O código tem que ser acordado entre o emissor e o receptor. Belezinha? Fico imaginando se eu chegasse aqui dando aula em italiano. Se bem que em italiano é mole, né? É só fazer a mãozinha que já foi. Posso falar em português fazendo assim e já foi. Fato é, emissor, receptor e código. Antes de a gente continuar, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho. Galera, é fundamental para que a gente possa continuar fazendo o que a gente faz, que você pegue esse e-book, tá aqui embaixo, não tá a produção? Tá aqui embaixo? Você vai pegar esse e-book aqui e você vai baixar exercícios sobre a teoria que a gente está trabalhando agora. Cara, são só questões do Enem selecionadas com muito carinho para que você possa testar, errar, acertar e tenha uma leitura mais crítica a respeito do seu desenvolvimento em torno dessa matéria. Beleza. Agora que a gente já falou de emissor, código e receptor, a gente precisa saber que esse código precisa de um meio físico para ele se propagar. Aqui a gente está num discurso oral. Na aula de física, você aprende que o som, que é o que a gente está realizando aqui, ele precisa de ar. Se você não tiver ar, o sol não se propaga, tá? E olha que eu sou de humanas, eu sei isso, hein? De humanas. Quando você escreve uma carta, quem é que escreve carta? Daqui a pouco volta de um pombo correio. Quando você escreve um e-mail, o canal é outro. Quando você usa o WhatsApp, é um outro canal, com as suas características. Sinal de fumaça é um outro, digamos assim, precisa de um outro canal. Vai precisar do ar, mas para a fumaça se desenvolver. Então, entenda. Eu tenho diversos códigos, como, por exemplo, a língua portuguesa, e eu posso expressar a língua portuguesa, seja pela fala, seja pela escrita. Portanto, existe algo que vocês não podem confundir com o código. É o canal, tá? E o canal é o meio físico, é o meio físico que permite a propagação da mensagem, tá bom? E é claro, para que o código possa se manifestar. Vamos colocar aqui o canal de amarelinho. Eu estou lembrando a época do MSN. No MSN havia um dispositivo que era muito traiçoeiro. Você escrevia para o amigo, escrevia para a amiga, e a pessoa não respondia. Aí você colocava reticências. Daqui a pouco botava aquele zezinho, sabe, do sono? Estou dormindo e você não me responde. Aí tinha um dispositivo no qual você teclava e a tela dava um stream leak e fazia um barulho. Aquele dispositivo era para testar o canal, sacou? Era um dispositivo para testar o canal. A conexão entre quem escreve e quem lê, entre quem fala e quem ouve. Bem, vamos lá. Estão faltando dois elementos, hein? São seis, a gente já viu quatro. O próximo elemento é exatamente o que a gente chama de mensagem. A mensagem que você vai conduzir do emissor para o receptor. Opa, está aqui, ó. A mensagem, basicamente, é o conteúdo. E vamos combinar uma coisa? É claro que você quer que esse conteúdo seja mais marcante. Quanto mais marcante for a mensagem, mais ela impacta o receptor. Entende? Existem mensagens que passam meio despercebidas por nós. Outras, certamente, são mais impactantes. Vamos pensar num exemplo bobo disso. Dificilmente uma manchete de jornal chama a sua atenção. Talvez ela possa chamar, possa, como é que eu posso dizer? Pegar a sua cabeça e falar assim, caramba, esse número aqui, esse dado estatístico é alto, mas ela não comove você. A manchete de jornal, ela, no máximo, vai te informar, vai ter um pequeno apelo. Agora, quando você, de repente, lê um conto, ou você vê um filme, eu tenho certeza de que a mensagem do conto, a mensagem do filme, vão ter um impacto muito maior sobre você. Porque o jeito como o filme trabalha a mensagem é um jeito muito mais criativo. O jeito como o conto trabalha a mensagem chama muito mais a sua atenção. Combinado? Tá? Bem, vamos voltar pra cá. Ficou faltando um item, fomos da mensagem, e ficou faltando falar do contexto. O que é o contexto? O contexto é onde acontece, com quem acontece, quando acontece. O contexto, sim, são as informações nuas e cruas que se passam ao nosso redor. E é claro que o contexto pode impactar a comunicação. De repente, lá na sua escola, o professor estava dando aula, uma, hipoteticamente, aula de funções da linguagem, e no dia, sei lá, de muito sol, um verão escaldante, sua sala sem ar-condicionado, ou ele funcionava precariamente, ou nem ar-condicionado existia, e aí você começa a suar muito durante a aula, a sua nuca começa a transpirar, né? De repente, até pinga aquela gota em cima da mesa. Caramba, dificilmente o calor vai favorecer o ato comunicativo. É óbvio que esse calor vai impactar o processo. E aí, você vai se desligar, de repente, do seu professor. E, em vez de prestar atenção à aula de funções da linguagem, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando para o chão, vai ficar olhando para o horizonte, pensando se eu estivesse lá fora, se eu fosse aquela pipa no céu. Está vendo? O contexto pode prejudicar ou beneficiar o seu ato comunicativo. Beleza. O que a gente viu aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos da comunicação. E, para cada elemento, eu vou encontrar uma função da linguagem. Galera, deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês, de coração aberto. Quando você faz um trabalho, lembra da época de escola, se fazia um trabalho, aquela cartolina maneira? É claro que você queria que a turma gostasse do trabalho, e, principalmente, que o professor pontuasse bem você. A situação aqui é parecida. Neste momento, eu faço um apelo a vocês. Vocês vão curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que a gente possa continuar produzindo mais e mais para vocês. O que vai acontecer agora? Agora, a gente, finalmente, vai entrar nos nomes das funções. Para cada elemento da comunicação, uma função diferente. Eu vou usar aqui uma metáfora. Gosto de usar o termo alegoria. Várias vezes, as bancas falam, essa alegoria que o texto constrói. Eu quero que você imagine, pode ser um show, uma peça de teatro, manja que existe ali um palco, ok? E existe uma iluminação sobre o cantor, ou sobre o ator, sobre a atriz. Beleza. Vocês já notaram, principalmente no lance do teatro, que quando um personagem, às vezes, está se desenvolvendo num lado do palco, a luz incide sobre ele? Aí, em outro momento, um outro personagem está aqui do outro lado do palco e a luz incide sobre ele? Dificilmente, dificilmente, a luz vai incidir igual sobre todos. Isso não precisa de iluminação. Você bota uma lâmpada ali e acabou. Não funciona desse jeito. Por que eu estou usando essa alegoria? O texto é um palco, ok? Cada elemento da comunicação é um personagem. Ora, a luz ilumina o emissor, dando ênfase a ele. Ora, a luz do palco vai iluminar o receptor, dando ênfase a ele. Entenda, portanto, que eu tenho sempre todos os elementos e a luz vai incidir sobre esses elementos de maneira variável. Nunca é igual. Combinado? Vamos lá. Quando você pega, por exemplo, a poesia romântica, você encontra uma grande ênfase no emissor. A literatura romântica é egoísta. Lembra? É subjetiva. Uma palavra que aparece direto, subjetividade, é a ênfase no sujeito. É uma literatura meio egoísta, tá? Tipo você com seus brinquedos. Olha só. O emissor, a função que se baseia no emissor, é o que a gente chama de função emotiva. Os textos que usam muito a primeira pessoa do singular, as interjeições, são textos mais emotivos. Cuidado. O Enem, vira e mexe, usa um outro nome. Você pode chamar de função emotiva ou... Opa, peraí. Pronto. Ou expressiva da linguagem. Ó, função emotiva ou expressiva. Vira e mexe, vocês vão encontrar... Deixa eu sair da frente para vocês verem. Cadê? Vira e mexe, vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. Tá bom? Outro exemplo para você não achar que é só literatura romântica. Você pega artigo de opinião. O que o artigo de opinião faz? Basicamente a mesma coisa que a sua dissertação. Você vai defender uma ideia, só que você vai ter mais liberdade. Você vai poder usar o eu. Você vai poder marcar suas opiniões com mais clareza. Os artigos de opinião, eles têm o tom argumentativo, mas eles têm também função emotiva, porque o emissor se expressa de uma maneira mais livre. Combinado? Tá. E quando o texto manifesta ênfase no receptor? Tipo a propaganda, né? Que tenta estimular você a comprar um produto ou aderir a uma ideia. Doisangue, por exemplo, tá? Quando o texto tiver ênfase no receptor, o que você vai ter é a chamada função apelativa da linguagem. Tá aí, ó. O pessoal acha que apelativa é só daqueles programas que tem busca pela audiência, que são programas apelativos. Esse é o uso vulgar da palavra apelativo. Esse é o uso técnico. Função apelativa é a ênfase no receptor. Também pode ser chamada de função conativa. Parou. Parou. Rafael Ormes, versão aluno, confundia palavras. Igualzinho a vocês. Eu confundia conativa com conotativa. Ormes, qual é a diferença? A diferença é que são palavras diferentes mesmo. Essa é a diferença. Conativa tem a ver com a função apelativa, são sinônimos. Conotativa, anota isso com carinho. Conotação é o oposto de denotação. Conotação, anotem, tem a ver com o sentido figurado. São parecidas, claro que são, mas são coisas bem diferentes. Beleza, vamos voltar pra cá. Já falei de duas funções, hein? Falei da emotiva e da apelativa. E quando você encontra um texto que fala do próprio texto? É uma pintura que aborda a própria pintura. Existe isso. Você encontra na internet direto. A imagem de um pintor pintando o próprio ato de pintar. Que loucura, né? Coisa meio Inception. Aqui, ó. O que você vai encontrar, por exemplo, é um poema como o do Drummond, em que ele diz Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. Olha aí o poeta admitindo que está escrevendo. Daqui a pouco você vê um filme que fala de filme. Sabe o making-off do DVD? Nada mais é do que o DVD explicando ou mostrando a feitura do próprio DVD. E não existe exemplo mais famoso do que o dicionário. São palavras dizendo o que as palavras significam. Neste caso, o que você tem é o que a gente chama de metalinguagem, ou melhor dizendo, função metalinguística. Eu me lembro até de um filme uma vez, que o nome do filme é O Artista. Filme meio adulto, vai. Normalmente, adolescente não assiste, não. O que acontece nesse filme? É um filme em preto e branco. Fala da passagem do cinema mudo para o cinema falado. E da dificuldade que um ator famoso teve para passar por esse processo, né? Do cinema mudo para o falado. Cara, é um filme, é cinema, falando do próprio cinema. Isso é metalinguagem, tá bom? Então, toma cuidado que a gente consegue ver metalinguagem direto. Propaganda que fala de propaganda e por aí vai, tá? Isso aqui é bem famoso, o Enem adora isso aqui. Caramba, eu já vi três funções. Estão faltando três. Vem comigo para a gente finalizar isso aqui. A próxima, eu acho que é a menos famosa delas. É a menos famosa. Ela se manifesta em momentos pontuais dentro do texto. Ou dentro do diálogo. Por exemplo, toca o telefone, piririm, piririm, piririm. Tomara que não seja bola de fogo. Quando toca o telefone, você manda o alô. O alô é um recurso que você utiliza para iniciar o canal. Ou quando você diz oi. Esses são recursos em que você inicia o canal. Durante a conversa, várias vezes você estava o dedo. O professor que bate no quadro para chamar a atenção dos alunos. Você nota, de repente, a pessoa meio olhando para o chão, com aquele olhar perdido para o horizonte. Está tudo bem. Ou quando você termina o diálogo, você diz um tchau. Adeus. Esses são recursos em que você inicia o canal, testa o canal, encerra o canal. É o que a gente chama de função. Volto a dizer, é a menos famosa delas. É a chamada função fática da linguagem. A função fática é a do canal. Vamos ver se eu consigo te dar um outro exemplo de função fática. Já sei. Já recebeu carta? Ou melhor dizendo, e-mail. O e-mail, vem a data e tal, te cumprimentam usando um vocativo. Quando termina o e-mail, se for de uma empresa, não vão escrever abraços. Vão escrever atenciosamente. Quando eu leio aquele atenciosamente, eu já sei que a carta, que o e-mail está acabando. Se fossem os abraços também, eu li abraços, eu sei que está acabando. Ninguém, no meio do e-mail, manda abraços. O que é isso? Está precisando de carinho? Está ali faltando autoestima, carinho, amor próprio, papel, amor de Deus. Você só bota o abraços no final, você não bota durante o texto. Então, lembra. Comecei o canal, testei o canal, encerrei o canal. O que eu tenho é a função fática. A menos cobrada de todas as seis. Respira, que a gente vai para as duas últimas. Vem comigo. Olha, bregué. Existe a função que trabalha a mensagem. Caramba, o que é mensagem mesmo? É o conteúdo que eu quero transmitir para o meu receptor, da maneira mais impactante possível. Por isso, a função que trabalha a mensagem, ela tem que ser altamente criativa, ok? Altamente criativa. Não importa qual recurso eu vou utilizar. Eu posso usar o sentido figurado, eu posso usar um recurso sonoro, eu posso usar uma ambiguidade, uma associação entre palavra e imagem, não importa. A palavra de ordem para que a mensagem ganhe o tal holofote, a tal luz, é a criatividade. E aqui, vou até colocar, a mensagem, ela deve ser desenvolvida por meio da criatividade. Ela tem que ser criativa, inventiva, é diferentona, é a barroca da parada. Aqui, olha. E a função que trabalha a criatividade é a chamada função poética da linguagem, que também pode ser chamada de estética. Vamos botar aqui, ó, poética. Quando eu era aluno, eu cometi um erro terrível. Eu achava que função poética era só a da poesia. Mentira! Existem propagandas que podem ser poéticas, filmes podem ser poéticos, contos podem ser poéticos, e por aí vai, tá? Então, lembra que a função poética não é a da poesia, é a típica poesia, mas ela também pode aparecer em outros gêneros textuais. Combinado? Existem momentos da sua redação, eu gosto sempre de lembrar a redação. Pega a sua redação. O título é o momento em que você pode ser poético, você pode ser criativo. Existe um tipo de introdução, você tem vários modelos, né? Introdução por meio de referência histórica, você pode produzir uma introdução por meio de flashes, vocês devem se lembrar disso. Existe a introdução por meio de uma metáfora. Quando você elabora uma metáfora, você está sendo poético. Quando você encontra uma ironia, o autor foi poético. Quando você encontra figuras de linguagem diversas, o autor foi poético. E você não encontra esses recursos só na poesia, você encontra em diversos outros textos. Tá bom? Então, ó, lembra que a função poética é a que tem a ver com a criatividade, porque aí a mensagem se torna mais impactante. Belezinha? E aí chegamos à última. The last one. Para a galera do espanhol. É la última. Não sei se é isso, produção. Verifica depois, hein? Ó, a função que trabalha o contexto, a informação, que aqui tem informação, esse programa tem informação, é a chamada função referencial. Eu costumo dizer que é a mais sem graça de todas. É aquela que você encontra no jornal, no texto científico. Você tem uma ideia, a função referencial também pode ser chamada de função informativa. Então, ela vai te dizer, basicamente, vai te transmitir, basicamente, os dados da realidade. Ok? Ela vai dizer para você o que está acontecendo no mundo, de uma maneira objetiva, clara. Entenda uma coisa, o bom jornal é aquele que informa igual para todo mundo. Então, A, B, C, D e E, quem está no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou quem está em São Luís ou em Natal, todo mundo vai entender da mesma forma, porque eu quero a clareza. Eu não quero te impactar mexendo com os seus sentimentos, com as suas reflexões. Eu quero te informar. Acabou. Então, essa transmissão objetiva, direta e clara do que acontece na realidade ocorre por meio da função informativa. Ok? Mas, de repente, você me pergunta, caramba, Ormes, mas essa matéria é tão importante, você fez aí em 15 minutos? Espera aí, claro. O que a gente fez aqui foi uma grande síntese dessa matéria. Caramba, mas eu queria muito assistir a ela de uma maneira mais detalhada, mais pausada. Não espere. Você vai se tornar aluno do Descomplica. Vocês vão colocar o link aqui para ele? Vocês façam isso, por favor. Vocês vão seguir, vocês vão acompanhar, vocês vão clicar neste link. E aí você vai acessar a plataforma do Descomplica. O que a gente fez, inclusive, essa aula aqui que é super importante, a gente coloca um vídeo para duas funções da linguagem. Então, você vai ter, por exemplo, três vídeos sobre emissor e receptor, né? Você vai falar do código do canal, da mensagem, do contexto, de maneira mais pausada, detalhada, com mais exemplos. E aí você vai conseguir acompanhar essa matéria com mais detalhamento. É a mesma matéria, só que de uma maneira mais pausada. E aí, de repente, você até vai ficar mais tranquilo acompanhando esse conteúdo, que, volto a dizer, é de suma importância, tá? Ah, e é claro que quando você se tornar aluno do Descomplica, você vai aprender aquela dinâmica do print, né? A gente sai, você printa o quadro, ok? Depois você, obviamente, vai poder colocar isso no papel, você vai se organizar. Esse processo de você pegar o quadro e transcrever, ele é importante, né? Para você poder se desenvolver. Vai se desenvolver, a próxima aula, a próxima aula é uma aula importantíssima. Vocês vão acompanhar a aula de texto literário e não literário com o professor Diogo Mendes. Inclusive, já vou te dar a deixa. O texto literário, que é mais criativo, inventivo, tem a ver com a função poética. E o texto não literário, que é meio, vou dizer que é sem graça, é meio objetivo demais, é uma coisa meio máquina, sabe? Uma coisa meio robô. Bom, esse texto, o não literário, tem a ver com a função informativa. Então, dá até para você fazer o link entre esse conteúdo, texto literário e não literário, e funções da linguagem. Finalmente, portanto, encerramos a nossa aulinha de funções da linguagem. Espero que tenham aproveitado. Espero vê-los mais vezes. Um grande beijo, bons estudos. Sou o professor Rafael Ormes e a gente se encontra por aí. Fui!